Na Eneva estamos com as portas abertas para o futuro, atuando de forma integrada na descoberta das reservas, na produção do gás, gerando energia elétrica e no desenvolvimento das melhores soluções para os nossos clientes. Agora, também a partir de fontes renováveis, contribuindo cada vez mais para a transição energética do país. Eneva, uma nova energia transformando o Brasil. Já parou para pensar para onde vai a nossa energia? A nossa energia incentiva descobertas, conquistas, promove inovações e gera encontros. E tão importante quanto descobrir para onde ela vai, é saber de onde ela vem. Shell, energia que vem da gente. Olá a todos, eu sou Gabriel Kepini e começa agora mais uma edição da Diálogos da COP27, uma cobertura da agência PBR e da Conferência do Clima da ONU, que acontece até o dia 18 de novembro em Charme-el-Sheik, no Egito. A 27ª Conferência das Partes, a COP, reúne líderes mundiais e representantes da sociedade civil para discutir possíveis ações de enfrentamento à crise climática. Nos debates principais de hoje, o tema é energia e transição energética. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui nossos convidados de hoje, Luiz Carlos Siocchi, diretor-geral da ONS, Eduardo Kant, diretor de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Promologística, e Edmar de Almeida, da PUC-Rio e conselheiro da GALP. Bem-vindos a todos, muito obrigado por aceitarem o nosso convite aqui. Eu queria começar fazendo uma indagação geral para todos de uma percepção de quem cobriu a COP26 e agora cobra a COP27. Na COP26, a gente havia um pé no acelerador para a transição energética. Se discutia, inclusive, desinvestimentos na área do setor de óleo e gás, para que esses recursos migrassem para investimentos para renováveis. veio a guerra na Ucrânia, sanções impostas à Rússia, crise energética e as coisas mudaram um pouco de figura. Se na COP26, inclusive as indústrias de óleo e gás foram convidadas a se retirarem do debate principal, nessa COP27, elas são chamadas porque o tema do momento tem sido mais segurança energética do que transição. O que vocês me dessem essa percepção de vocês que estão aí no Egito, Luiz e o Eduardo, de como vocês estão vendo o debate desse tema? Se, de fato, a transição perdeu um pouquinho o espaço para a segurança energética? Boa noite, Gabi. Boa noite aqui para nós, aqui que estamos no Egito. Boa tarde aos que estão aí no Brasil. Eu diria para você que não é que perdeu a importância. Acho que a transição energética continua sendo um tópico fundamental. Eu acho que o ponto é que a segurança energética cresceu da COP26 para cá. Então, muita preocupação, obviamente, principalmente na questão europeia, os representantes europeus que estão aqui, mas todos eles continuam com os grandes objetivos traçados para a transição energética deles de todos os países. Então, eu diria para você que a segurança energética, ela cresceu, a preocupação, a importância, tendo em vista, obviamente, a questão do conflito lá na Ucrânia, não? Eduardo. Boa noite, Gabriel. Prazer participar aqui. Boa noite, Luiz. Boa tarde para o Edmar. E também a todos e todas que estão acompanhando a gente ao vivo aqui na EPBR. E a transição energética, sem dúvida nenhuma, está na ordem do dia. E para quem está aqui no Egito, hoje na chegada, havia um protesto bastante emblemático na entrada que chamava atenção para o dilema e para o desafio que é compatibilizar essa transição justa. E um dado interessante, dado bastante impactante trazido nessa discussão é que hoje essa cópia acontecendo aqui no continente africano e hoje cerca de 600 milhões de habitantes aqui do continente africano não têm acesso ainda à energia elétrica. Então, isso materializa o tamanho do desafio que é caminhar para um futuro de baixo carbono e, ao mesmo tempo, conseguir endereçar demandas, questões sociais, humanitárias, fundamentais, não só aqui, mas no mundo todo. Edmar, o que você acha dessas discussões gerais da segurança energética? Elas podem atrapalhar a aceleração da transição? Ou se torna agora um discurso mais maduro chamando todos os atores, inclusive a indústria de óleo e gás, para conversar, para debater, para apresentar soluções também de transição? Boa tarde. Então, eu acredito que o tema da segurança energética estava faltando no debate anterior. Eu acho que o debate anterior estava muito focado na transição e a gente deixou um pouco de lado, vamos dizer, um dos pilares da questão da sustentabilidade no setor de energia, que é a questão da segurança, do abastecimento. E isso não aconteceu apenas por causa da guerra da Ucrânia. Na verdade, a gente vê que os preços de energia subiram em 2021 antes da guerra da Ucrânia, e o grande problema é subinvestimento nas indústrias fósseis. A gente teve escassez de gás no mundo, mas tivemos também escassez de carvão. Pouco se fala, por exemplo, do preço do carvão, que o carvão térmico, que chegou a 50 dólares por tonelada durante a pandemia, chegou perto de 500 dólares por tonelada esse ano. Então, isso causou a grande crise de abastecimento na China. Então, vamos dizer assim, a gente precisa pensar em transição energética, sim, mas em uma transição energética organizada, para que a gente não tenha disrupção nos mercados de energia fóssil, que, vamos dizer, por algum tempo, ainda estarão tendo um papel de garantia de suprimento no abastecimento de energia. Então, acho que é salutar que, vamos dizer, os olhares se voltem também para essa questão, para a gente ver como é que a gente consegue fazer uma transição que seja não apenas, vamos dizer assim, rápida, mas também justa e sustentável ao longo do tempo. Luiz, queria passar para você falando um pouco da matriz elétrica brasileira, que já é uma matriz limpa, e o Brasil se orgulha disso, inclusive é um dos carros-chefes lá do stand oficial do Brasil na COP27. Queria que você falasse um pouquinho dessa, de qual é o papel do setor elétrico no Brasil, uma vez que ele já fez essa transição, uma vez que ele já é majoritariamente limpo e renovável, quais seriam os desafios daqui para frente? Legal, Gabriel. Eu acho que você colocou isso muito bem, quer dizer, o termo transição para o setor elétrico é até inapropriado, porque nós já temos uma matriz limpa, 85% da matriz, a nossa é renovável. Mas nós temos um grande desafio, que é o desafio nosso, que é a expansão toda do nosso sistema, ela será, ela acontecerá em energias renováveis, principalmente eólica e solar, energias que têm a característica da intermitência, ou seja, muito diferente do que todos os operadores do mundo estão acostumados, ou seja, um sistema comando-controle, ou seja, liga a usina, desliga a usina, liga a máquina, desliga a máquina, abre ou fecha uma linha de transmissão, a energia intermitente, ela aparece quando a natureza permite, ou seja, tem vento, não tem vento, quando tem o sol, quando não tem o sol. Então, isso traz aí um desafio bastante grande para o operador, e esse desafio a gente enfrenta, e já vem enfrentando, muito bem, eu diria, a inserção de eólica já é uma realidade, a solar cada vez mais crescendo, a geração distribuída solar crescendo também numa velocidade espantosa, e a gente vem operando e aprendendo cada vez mais a operar o sistema, através da capacitação do nosso pessoal, e, obviamente, a utilização de sistemas, de modelos cada vez mais sofisticados. A sua pergunta, ela me remete ao ponto do seguinte, tá bom, quando a gente fala de setor elétrico, a gente já cumpriu, não tem mais uma transição a fazer, mas, no ponto energético, no total, o Brasil tem. Qual o papel, então, do setor elétrico? Eu acho que o grande papel do setor elétrico é o que nós podemos fazer no setor elétrico para permitir, para facilitar, para habilitar outros setores da economia, exemplo, transporte, agricultura, a completarem essa transição energética, a realizarem essa transição energética. Como que o setor elétrico vai contribuir, como o setor elétrico será o habilitador para essa transição energética nos outros setores da economia. Então, eu acho que esse é o grande desafio, esse eu acho que deve ser o grande esforço, essa deve ser a grande concentração de estratégias das empresas privadas e, obviamente, lá na frente, políticas públicas do governo que vão permitir, vão facilitar o acesso a essas novas energias que chegarão para outros setores da economia. Alguém quer fazer mais um comentário sobre o que o Luiz falou? Posso pegar um gancho, Gabriel, no comentário do Luiz sobre esse papel da energia elétrica? trazer um pouquinho da nossa agenda aqui na COP27 com o Porto do Açú. O Porto do Açú é um porto privado localizado no norte do Rio de Janeiro e também ocupa a vice-presidência da Associação Internacional de Portos. Então, foi convidado a contribuir com essa visão de como Portos têm se posicionado ao redor do mundo como hubs de energia capazes de contribuir para a descarbonização de setores, sobretudo setores de difícil descarbonização. Então, as Portos têm esse papel de conexão, ali na interseção entre mar e terra, e a começar pelo setor marítimo, setor que hoje é responsável por movimentar 90% do comércio global e, ao mesmo tempo, também um grande emissor. Hoje, o setor marítimo emite cerca de um bilhão de toneladas de CO2 anualmente e essas emissões são equivalentes. Se fosse um país, o setor marítimo responderia na sexta posição nesse ranking de, basicamente, uma comparação para entender o tamanho do desafio. Então, a agenda que a gente tem acompanhado bastante aqui se divide em dois grandes debates. O primeiro, um debate sobre adaptação. O setor portuário tem sofrido, no mundo todo, com a maior incidência de eventos climáticos extremos, aumento do nível do mar. Então, toda essa agenda de adaptação climática e de maior resiliência do setor portuário tem sido objeto de intenso debate aqui na COP. A segunda é uma agenda de oportunidade. Aí, conecta com o que o Luiz estava trazendo. Ou seja, o Brasil, nesse aspecto, tem uma grande oportunidade, que é se valer da sua matriz elétrica, hoje majoritariamente renovável, para contribuir com a descarbonização de setores como o marítimo e também outros. Mas depois eu vou falar um pouquinho mais sobre, principalmente, setores como a produção de aço e de fertilizantes, que são dois setores que a gente, hoje, aqui no Porto do Sul, tem enxergado como grandes oportunidades para inserir o Brasil também dentro dessa grande oportunidade internacional que se apresenta. Gabriel, já que o Eduardo fez um comentário na minha resposta, eu posso fazer um comentário em cima do que o Eduardo falou? Por favor. Então, eu acho que é bom quando a gente tem alguém da indústria que facilita o entendimento. Veja só, um porto, além das mercadorias que entram e saem de um país ou de uma região, é um lugar de intercâmbio de energia, certo, Eduardo? A energia pode estar chegando, como o fóssil, e a energia sai também, porque os navios são abastecidos. Então, imaginem que isso é um trânsito, um comércio de combustíveis fósseis. Na hora que a gente for pensar que não vai ter mais isso, que a gente tem que caminhar para uma descarbonização, a gente tem que ver qual é a energia que vai entrar no navio e qual é a energia que vai chegar do navio. Então, exatamente esse é o ponto que eu acho que o setor elétrico brasileiro tem que expandir os seus horizontes no sentido de procurar entender melhor o que o porto vai precisar, como que esse porto vai operar para que o setor elétrico crie a infraestrutura necessária para que os navios continuem trazendo alguma energia, de alguma forma, e que essa energia vai acabar entrando no sistema interligado. e que energia os navios que partem vão precisar receber, em que quantidade, como, enfim, de que maneira essa energia vai chegar para que esses navios possam partir. Então, é muito legal, acho que a resposta do Eduardo complementa exatamente aquilo que eu falei, quer dizer, o setor elétrico precisa desenvolver essa competência de atuar em conjunto com outros setores da economia para facilitar, habilitar a transição energética do país, da economia como um todo. Muito legal, Eduardo. Bom exemplo. Posso fazer um comentário? Assim, eu acredito que o, vamos dizer assim, o primeiro passo da transição certamente está sendo dado pelo setor elétrico, principalmente no segmento da geração de energia com a redução do custo e os ganhos de escala na geração renovável, principalmente solar e eólica. Assim, os cenários, eu tenho seguido os diversos cenários de transição energética, eles variam muito, mas o cenário de net zero emission apontam para um nível de eletrificação da economia variando entre 40% e 60%. Ou seja, o setor elétrico vai resolver metade do problema, em média, vai ficar faltando resolver a outra metade. E eu acho que uma forma de acelerar o processo de transição energética é justamente aproveitar o momento, vamos dizer, aproveitar que o momento do setor elétrico é favorável às energias renováveis, e promover a geração renovável da maneira mais agressiva possível. Isso no Brasil já aconteceu, já está acontecendo, e nós temos uma vantagem comparativa, isso olhando pelo lado da oferta. O problema é que quando a gente fala de eletrificação, a gente tem que olhar o lado da demanda. E eu acredito que uma das grandes falhas da discussão sobre transição energética é o foco na oferta. Nós falamos muito de hidrogênio, fala-se muito de energia renovável, eletrificação, eficiência energética, mas com foco muito na oferta. E eu acho que o grande papel da política pública vai ter que ser na demanda, não tanto na oferta, porque, vamos dizer, sendo viável o interesse dos investidores privados no setor de geração renovável vai viabilizar você ter oferta de energia renovável. o problema é a demanda. E eu acho que justamente o que vai fazer a diferença em termos do papel que a eletricidade pode ter na transição energética é qual o nível de eletrificação dos processos que nós vamos poder atingir, não apenas nos setores de residencial comercial, que já é alto, mas quando você olha para o setor de transporte, transporte de cargas, na indústria, ali você realmente precisa de um esforço muito grande para conseguir viabilizar um nível mais elevado de eletrificação. Maravilha. Eu queria agora entrar na questão das soluções para a transição energética. A gente tem o Brasil oficial indo com, mostrando o potencial de geração de eólicas offshore na aposta brasileira. eu queria primeiro começar com o Luiz, como é que vocês observam essa questão das eólicas offshore e está dentro do planejamento que elas sejam interligadas ao sistema nacional ou elas seriam mais, na visão de vocês, elas estariam mais conectadas mesmo às produtoras de hidrogênio verde? Gabriel, no nosso cenário de planejamento, nós somos o operador, não somos o planejador do sistema. Então, no nosso horizonte de cinco anos, não existe eólico offshore. Conversando com a abeólica, a gente vê que isso é um plano, um horizonte de dez anos. Mas, o que eu vejo é que nesses dez anos, muita coisa ainda vai mudar, muita coisa ainda vai ser melhorado do ponto de vista de tecnologia e a demanda, a demanda por hidrogênio é uma demanda de países europeus, uma demanda talvez também nos Estados Unidos, mas basicamente na Europa. Essa demanda, ela deve crescer muito, pois as alternativas europeias para combustíveis verdes, elas são muito mais limitadas em um país continental com muito sol, com muito vento, como é o Brasil. E eu imagino, e aí é uma posição pessoal minha, eu imagino que uma infraestrutura de eólico offshore, que tem, obviamente, as semelhanças com a eólica offshore, mas a escala produtiva é muito maior, eu imagino que essas, esses parques eólicos offshore vão ser muito mais voltados à produção de hidrogênio verde e integrados, aí sim, o nosso amigo de Portos aí, o Eduardo pode falar melhor do que eu, integrados, né, ao embarque desse hidrogênio para países consumidores. Eu vejo, eu vejo isso com muita clareza. Evidentemente, com o crescimento no Brasil da eólica offshore, a gente deve ter conexões, a gente deve ter também o aproveitamento dessa energia elétrica para o sistema interligado nacional, mas como eu falei, por enquanto não está no nosso horizonte, um horizonte de planejamento de operação, que é um horizonte de cinco anos, horizontes maiores que isso, estão com a empresa de pesquisa energética e com o próprio poder concedente através da secretaria, de planejamento energético. Eduardo, como é que você, a Prumo tem aí uma série de projetos, né, relacionados a eólicas offshore, hidrogênio verde e também nas indústrias consumidoras desse hidrogênio, né, possíveis consumidores desse hidrogênio. Queria que você falasse para mim um pouquinho sobre essa questão de oferta e demanda, já que eu, aproveitando o que o Luiz falou lá atrás. Perfeito, Gabriel. E é interessante que, novamente, pensar no porto como um local em que a oferta e a demanda se encontram, ele, de fato, é um grande viabilizador dessas soluções de descarbonização no futuro. O Luiz colocou muito bem, não dá para pensar eólica offshore simplesmente como a gente talvez pense hoje uma eólica, uma geração conectada ao sistema interligado nacional, pura e simplesmente para fornecer energia elétrica para consumo em geral. E é exatamente como a gente enxerga a inserção das eólicas offshore no porto do Açú. A gente hoje está posicionado em um dos três hotspots de geração de potencial de vento na costa, exatamente em frente ali ao porto do Açú. E a eólica offshore é muito mais offshore do que eólica, vamos dizer assim. A concepção de um projeto eólico offshore é bastante diferente do que a gente está acostumado a ver em um projeto eólico onshore tal qual a gente tem hoje no Brasil. Ela está muito mais próxima a uma atividade de offshore de petróleo e gás, por exemplo, que a gente vê hoje no Brasil, consequentemente associada à necessidade de uma infraestrutura que seja capaz de apoiar tanto a implementação como a operação desses parques. E aí entra novamente uma questão interessante do Açú que é viabilizar a inserção dessa fonte a partir de uma infraestrutura inicialmente pensada para a indústria de oligais. O Açú hoje tem um papel muito importante na movimentação de petróleo. Hoje a gente movimenta cerca de 30% das exportações brasileiras de petróleo passam por um dos nossos terminais. É também um importante vetor de utilização do gás natural com geração de energia a partir do gás. E essa infraestrutura e toda sua característica como, por exemplo, ser um porto de águas profundas capaz de receber as grandes embarcações, ter uma logística de atendimento offshore muito eficiente, ser capaz de movimentar grandes equipamentos como são essas pás eólicas e todos os equipamentos que associam, eles vão ser fundamentais para permitir a inserção dessa fonte. Além disso, o modelo de porto indústria como porto do Açú, ele permite que você não seja simplesmente uma base logística, mas que você atraia para essa retroárea toda a cadeia de valor desse tipo de atividade. Então, tanto hoje a gente enxerga o Açú como não só uma base de apoio para a inserção da eólica offshore, mas também como um local onde a produção desses equipamentos vai acontecer. Exatamente da maneira que a gente viu a inserção do Açú anos atrás olhando para a cadeia de petróleo e gás. Edmar, queria que você comentasse um pouco sobre o que o Eduardo falou, que é dessa sinergia das eólicas offshore com a indústria de óleo e gás, que já tem essa expertise e a gente tem visto inclusive nos projetos que estão em licenciamento junto ao IBAMA de parques eólicos offshore no Brasil. Grande parte vem justamente das indústrias petroleiras, Total, Shell, entre outras. Como é que você vê essa sinergia entre essas duas indústrias? Seu áudio está desligado. Desculpa. Não, é bastante natural essa sinergia, né? Quem opera o ambiente offshore, plataformas de petróleo, vamos dizer, tem mais intimidade dos desafios tecnológicos colocados pela indústria de eólico offshore. Inclusive, na parte, não a questão da cooperação somente, mas também toda a parte de contratação, os provedores de serviços, montagem, então, acho que é natural que as empresas de petróleo, principalmente posicionadas no segmento offshore, se interessam pelas eólicas offshore. Até porque é uma nova fronteira do setor elétrico, onde tem menos concorrência. Quando você vai investir, uma empresa de petróleo vai investir na solar offshore, ou vai investir em eólicas offshore, ela está competindo com empresas já estabelecidas, do setor elétrico, que tem muito mais expertise nessa área. então, vamos dizer assim, é natural que essas empresas busquem os segmentos onde elas teriam mais competitividade, mais capacidade de concorrência. E eu acredito, sim, que as eólicas offshore vão ganhar destaque. Eu acho que essa coisa acontece muito rápido, a gente viu isso com o solar, teve uma revolução na geração elétrica e solar centralizada em questão de uma década, com a redução muito dramática dos custos, e eu acredito que com o aumento da escala de produção dos equipamentos, você vai ganhar competitividade na geração da eólica solar. Mas vão ter que ser inventados novos modelos de negócio. Eu acho que são, vamos dizer assim, você tem hoje uma questão de custo mais elevado da eólica offshore do que a eólica onshore, mas tem uma escala maior, você tem maior acessibilidade aos projetos. Então, o que vai ser necessário é desenvolver novos modelos de negócio para você aproveitar essa fonte de energia. E aí, o hidrogênio é um caminho natural, hidrogênio, a exportação de hidrogênio e o desenvolvimento dessa fonte de energia para a produção de hidrogênio, vamos dizer assim, com minimização dos custos logísticos, os impostos, eu acho que até mesmo pensar em incentivos, eu acho que esse é um caminho natural para a gente exportar energia renovável através, exportar eletricidade através da cadeia de hidrogênio. Então, eu tenho um olhar muito otimista para essa oportunidade que está se apresentando para o Brasil. Gabriel, se eu puder também pegar um gancho aqui no comentário do Edmar, eu acho que é interessante compartilhar um pouco da visão que a gente trouxe aqui na Coop sobre a inserção do açúcar como um hub de produção de hidrogênio verde e não só focado na exportação. E esse tem sido, sem dúvida nenhuma, uma das grandes possibilidades. Agora, a gente vê muitos países aqui também se posicionando com bastante competitividade no sentido de serem também hubs de exportação de hidrogênio. E a gente enxerga que essa transição abre um espaço, talvez, abre uma oportunidade única para o Brasil de ser não só um exportador de energia renovável, mas de se beneficiar dessa característica na sua reindustrialização, uma reindustrialização verde, de setores em que, por exemplo, a produção de aço e que esse hidrogênio vai ser fundamental para ajudar, contribuir nesse esforço de descarbonização de setores chamados ratio-abate sectors, dentre os quais eu mencionei o setor de produção de aço, mas também o de fertilizantes, por exemplo. Hoje, a gente tem aqui uma situação no Brasil, o Brasil é um grande produtor de alimentos e tem um papel fundamental nessa cadeia global e importa mais de 90% dos fertilizantes. Então, a associação do hidrogênio e a sua conversão em amônia é natural. Então, esses setores passam a ser grandes off-takers dessa produção e essa diversificação permite aí uma espécie de um hedge, um de-risk desse tipo de projeto. Você não fica pura e simplesmente centrado em uma única solução, mas sim permite fazer aqui uma combinação dessa demanda oferta e demanda e não só centrada em uma única rota. Então, é assim, dessa forma que a gente enxerga o papel do Açú como um porto indústria capaz de se beneficiar tanto de uma produção de um combustível de baixo carbono e contribuindo para a descarbonização em setores que vão ser off-takers desse tipo de combustível como o setor marítimo, fertilizantes da indústria do Açú. Para continuar no hidrogênio verde, Luiz, eu queria saber se vocês também observam o hidrogênio verde como um possível utilizado como uma bateria de armazenamento. Aí, quando a gente fala das renováveis, são fontes intermitentes, o hidrogênio verde, ele poderia ocupar também esse lugar de armazenador de energia para despachar nas horas de maior necessidade? Oi, Gabriel. O armazenamento de energia elétrica é realmente uma fronteira que nós estamos começando a explorar agora. Então, esse armazenamento pode ser baterias, como a gente tem visto o que está acontecendo com mais frequência. O armazenamento em hidrogênio, ele teria um problema muito sério que a conversão dele para a energia elétrica novamente perderia uma eficiência muito grande, mas, enfim, é uma fronteira, como eu falei, que tem que ser analisada, estudada e pesquisada. Aquilo que a gente hoje, com a tecnologia de hoje, a gente acha que não é viável, daqui a cinco anos, daqui a dez anos, pode se tornar viável. Com o que a gente conhece hoje, com o que a gente sabe hoje, não seria, mas, enfim, deixo sempre aberto essa oportunidade. Vai depender muito de escala de produção, essas coisas todas. do ponto de vista de armazenamento de energia elétrica, eu acho que um país como o Brasil, que tenha uma capacidade de geração hidroelétrica já estabelecida e já conhecida e já madura, eu vejo que as nossas hidroelétricas podem, num futuro, não remoto, num futuro próximo, mudar o seu papel. Onde elas nasceram, foram constituídas e operadas hoje em dia para geração de energia, elas podem ser muito mais baterias, grandes baterias de armazenamento que vão entrar primeiro para cobrir a sazonalidade e a intermitência dessas novas fontes renováveis, como é o óleo e a solar, mas também por uma ocupação típica que elas já têm hoje, talvez com maior intensidade ainda, que é a questão do atendimento de ponta de energia. atendimento de ponta já é feito basicamente ou com hidroelétricas ou com termoelétricas de partida rápida, mas a tendência é essa, imagino que as hidroelétricas vão mudar o papel e quando eu falo em papel, aí não é simplesmente uma questão tecnológica, a gente tem que pensar na regulação, tem que pensar na contratação desses serviços, estamos aí num momento bom para discussão de novos, de serviços ancilares, principalmente na remuneração de serviços ancilares dentro do setor elétrico, então existe um momento bom para essa discussão, pois se eu tenho uma bateria, seja ela do que for, se for uma hidroelétrica é uma bateria também, mas eu preciso utilizar a bateria, então tem questões regulatórias, tem questões de autógrafa, tem questão do uso múltiplo das águas, que é um assunto quentíssimo aqui na COP27, para nós do setor elétrico e principalmente no setor elétrico baseado em hidroelétricas, o uso múltiplo das águas é um assunto quente, é um assunto muito importante, que no Brasil nós temos dedicado uma atenção cada vez maior, cada vez mais o NS trabalhando em conjunto com a Agência Nacional de Águas para a definição dessa utilização, então é assim, voltando à tua pergunta básica, o hidrogênio pode ser uma bateria? Pode, tecnologicamente pode, talvez do ponto de custo e de eficiência com o que a gente conhece hoje não seria a forma mais eficaz, mas a gente sempre tem que deixar uma porta aberta porque essas tecnologias elas mudam rapidamente a eficiência desses equipamentos, desses sistemas, melhora radicalmente em poucos anos, então deixemos a porta aberta e vamos concentrar por enquanto dentro do nosso horizonte nas baterias químicas, nas baterias convencionais e também numa visão mais regulatória do ponto de vista da utilização das hidroelétricas como baterias para o sistema elétrico. Luiz, na verdade vou começar com o Luiz mas depois eu passo para todo mundo. A gente tem um novo governo eleito agora que também vai ser representado vai estar na COP27 junto com uma grande comitiva parte dessa comitiva já chegou já vem fazendo encontros reuniões bilaterais eu queria saber da sua perspectiva Luiz quais são as expectativas em relação a um novo governo no sentido do planejamento energético as hidroelétricas voltariam a ser uma 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 solução para a energia renovável mais uma vez ou você acha que as hidroelétricas já não cabem mais nesse tempo novos projetos hidroelétricos? Nós hoje sabemos muito pouco de qual será a política energética ou a política para o setor elétrico brasileiro na constituição do novo governo nós o NS todas as entidades do setor elétrico estamos absolutamente preparados para sermos chamados nessa fase de transição a expor as nossas visões as nossas perspectivas o ministro Adolfo Saxida na última reunião do CMSE deixou isso bastante claro como uma orientação a todas as entidades que fazem parte do setor elétrico brasileiro o NS a NEL o CCE as próprias secretarias do Ministério de Minas e Energia no sentido que assim que tivermos um interlocutor designado pelo novo governo estaremos prontos perdemos o sinal do Luiz vamos ver se a gente tenta reconectar enquanto isso eu passo a palavra para o Edmar expectativas em relação ao novo governo em relação ao planejamento energético e aí vamos depois detalhando um pouco passo a passo ok bom então na verdade a gente não tem um programa detalhado o que a gente tem vamos dizer são orientações mais estratégicas do governo em relação ao governo atual o governo atual é um governo com a visão muito liberal do setor energético que buscava vamos dizer deixar o mercado determinar vamos dizer a direção da evolução dos investimentos do setor de energia vamos dizer com menos intervenção no setor em particular as empresas estatais também tiveram uma liberdade para definir os seus projetos e a gente sabe que o governo do governo do presidente Lula é um governo que tem uma orientação mais intervencionista no setor de energia e eu acredito que esse maior intervencionismo vai se dar principalmente na questão de promoção da transição energética eu acho que a questão a presença do presidente Lula na COP27 os engajamentos que ele que o presidente já assumiu ele vai buscar marcar uma posição em relação à questão da agenda climática e da transição energética e olhando o setor de energia como uma oportunidade isso não é interpretação minha isso já foi externado por esse representante desse governo então eu acho que essas são as principais mudanças eu acredito que isso se materializaria na estratégia de investimentos da Petrobras por exemplo em vamos dizer uma diretrizes e incentivos mais claros para investimentos renováveis políticas por exemplo para eólicas offshocks é um governo mais receptivo a políticas energéticas que representam de certa forma um maior grau de intervenção no setor de energia então eu acredito que a principal direção do vento a mudança vai ser nessa direção se vamos dizer assim o que foi colocado até agora realmente se concretizar inclusive muito se especula do próprio uso da Petrobras como uma porta-voz dessa transição mudar inclusive o modo de atuação da Petrobras nos últimos anos foi focado só na produção de moléculas para começar a se posicionar como uma empresa de energia tais quais outras grandes petroleiras ao redor do mundo Eduardo só um comentário nesse ponto é porque na verdade o momento da Petrobras atual é diferente do momento da Petrobras há oito anos atrás há quatro anos atrás onde a empresa tinha de um lado uma grande dívida para administrar e do outro lado um portfólio de projetos na área de EIP no pré-sal que ia consumir um volume de caixa muito apreciável na medida que os preços ficaram muito altos a empresa conseguiu reduzir bastante a dívida e isso se traduziu em um volume de dividendos muito grande o que mostra que a empresa agora está preparada para uma nova fase de aumento dos investimentos então o governo sendo o controlador dessa empresa ele pode vamos dizer assim buscar novas dar novas diretrizes para esses investimentos então seria é natural não só porque mudou o governo mas também por causa da fase da empresa a empresa está num momento que ela pode escolher uma estratégia de diversificação dos seus investimentos para além do EIP ela não estava em condições de escolher dessa forma alguns anos atrás porque ela tinha restrições de caixa para fazer isso Gabriel eu vou reforçar o comentário do Edmar sobre a perspectiva do setor privado aqui no momento de oportunidade que a gente tem de fato posicionar o Brasil poder capturar essa oportunidade sendo aí a partir da sua posição privilegiada da sua matriz elétrica e endereçar desafios históricos sobretudo na industrialização agora essa essa oportunidade ela demanda uma articulação bastante complexa porque essa essa combinação ela faz muito sentido mas ela exige uma cooperação de diferentes setores que não digamos usualmente trabalharam desta maneira então essa integração do setor elétrico com infraestrutura e indústria ela demanda uma coordenação centralizada para que isso efetivamente a gente possa se beneficiar desse momento então a gente está vendo isso aqui na COB isso envolve também articulações em nível internacional nível global estamos falando de exportação de hidrogênio verde de amônia qualquer que seja o combustível ali na utilização a gente está falando naturalmente de integrações complexas então acho que o ponto aqui é de fato a gente conseguir trazer isso para o nível correto de prioridade que a gente precisa para não perder essa oportunidade Gabriel posso complementar porque eu acho que eu tive um probleminha aqui com a rede eu caí mas o comentário do Eduardo é muito significativo porque veja só o desafio é gigantesco as cadeias produtivas não só do setor elétrico mas dos outros setores da economia fertilizantes agronegócio portos transportes elas são gigantescas e elas são globais quando a gente não tem e o mundo não tem não é Brasil o mundo não tem uma experiência uma regulação um conhecimento muito grande de como integrar esses setores energéticos dentro de uma nova perspectiva esse é um grande desafio esse é um grande desafio e eu acho que no Brasil a gente tem aí uma vantagem enorme perante outros países pela sua dimensão pela sua diversidade pela diversidade de fontes energéticas que a gente tem pela diversidade de setores da economia que são estratégicos também para o Brasil e para o mundo então é realmente uma oportunidade é um bom momento para enfrentar esse desafio que não é fácil mas ele tem que ser enfrentado e concordando com o Eduardo eu acho que precisa ter sim uma coordenação central uma enfim uma integração das agendas desses setores todos para que a gente possa extrair o melhor resultado dessa dessa fase desse momento que o mundo todo passa tá certo o Eduardo mais cedo comentou sobre protestos que estavam sendo feitos aí na COP27 no dia de hoje contra os combustíveis fósseis né amanhã se eu não me engano também o Instituto Arayara vai lançar um documento uma carta criticando a utilização do gás natural como uma das soluções para transição energética eu queria que vocês comentassem um pouco sobre o papel do gás nessa transição a gente sabe que inclusive a privatização da Eletrobras se deu em torno da obrigação de contratação de 8 gigawatts de térmicas a gás como é que o gás natural vai ocupar esse espaço na transição energética e como o Brasil pode ser favorecido nesse sentido quer que eu comece? pode ser já que foi o primeiro então vamos lá voltamos aí naquela nossa primeira na nossa primeira pergunta no primeiro tópico que era a importância de transição versus segurança energética nessa COP27 o gás ele se insere basicamente nessa questão da segurança energética a transição energética é importante países do mundo todo tem um enorme desafio para mudar a sua matriz elétrica o Brasil já fez naturalmente ele já tem 85% da sua matriz absolutamente renovável temos desafios enormes nos outros setores da economia mas a gente está vendo aqui que existem caminhos existem alternativas o gás ele entra na verdade nessa questão da segurança energética é dos combustíveis fósseis aquele menos agressivo ao ambiente é o que menos gera efeito estufa é o que menos gera uma pegada de carbono então eu acho que naturalmente naturalmente deve ser o combustível que vai continuar sendo o combustível da transição energética querer que não se use mais o gás hoje em dia ok pode ser uma uma um 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 anseio da sociedade só que a sociedade vai ter que abrir mão né de uma série de coisas que a segurança energética tem e eu acho que não não deve ser esse o preço que a sociedade global né eu acho que com o nosso conhecimento da sociedade brasileira saberíamos dizer que não é esse o preço que a sociedade brasileira quer pagar né por isso então eu imagino que apesar dos dos protestos apesar das das movimentações o gás sim continua sendo um combustível bastante importante lembrando não posso deixar de dizer isso que uma das grandes vantagens uma das grandes um dos grandes diferenciais do Brasil é exatamente a diversidade de fontes que nós temos nós temos hidrelétricas com reservatório hidrelétricas a fio d'água temos pequenas centrais elétricas temos termoelétricas a óleo temos termoelétricas a gás natural ainda temos termoelétrica a carvão temos bastante a eólica onshore vamos ter no futuro a eólica offshore solar com parques solares solar como geração distribuída essa é a grande vantagem que nós temos então não podemos abrir mão minha perspectiva não podemos abrir mão de nenhuma de nenhuma fonte de nenhuma dessas vantagens que o que o nosso país ele tem do ponto de vista energético Edmar como você vê o papel do gás nessa transição eu acho que o papel do gás é muito importante e eu acho assim que a gente tem que lembrar o movimento social está fazendo o papel dele que é pressionar as autoridades para promover a transição energética aumentar a conscientização com relação ao problema das mudanças climáticas mas não é o movimento social que faz o planejamento energético isso a garantia de suprimento a você a promoção né da do acesso à energia isso é o trabalho do governo que faz e que tem obrigação de fazer o planejamento energético e cabe a cada governo buscar qual é o melhor caminho para a sua transição energética né então quando você vê um setor você pega um país como a Índia ou a China que tem mais de 50% da sua matriz energética a carvão né a China por exemplo tem um eles tem 1,1 eles tem 1.100 gigawatts de capacidade instalada de carvão isso dá mais do que cinco vezes o Brasil todo só em carvão né e eles tem que substituir esse carvão né e isso tem um custo porque você vai ter que botar outras fontes energias que são mais caras se você for colocar solar vai ocupar terra se você enfim então você não pode tirar né do portfólio da descarbonização do setor elétrico chinês o gás porque se você fizer isso de repente isso é inviável do ponto de vista econômico né então eu acho que cabe a cada país que está fazendo esse planejamento energético ver qual é o papel que o gás pode ter na sua matriz energética né então e a transição vai ser diferente né então o gás por exemplo pode ser um grande avanço para a Índia um grande avanço para a China como foi para os Estados Unidos se você pegar a Europa e os Estados Unidos né é interessante esse dado que as pessoas falaram não no gás não né mas a Europa e os Estados Unidos fizeram uma troca de carvão por gás né os Estados Unidos aumentou a participação do gás de 25 para cerca de 32% ao mesmo tempo que reduziu a participação do carvão de 28 para algo como 15% é entre de 29 1990 2018 é a mesma coisa aconteceu na Europa essa troca de carvão por gás né então e isso contribuiu para a redução das emissões dos Estados Unidos né então assim o gás foi um elemento tem sido um elemento da descarbonização dos Estados Unidos do Canadá da Europa né e é natural que isso aconteça na China na Índia e em outros países que tem muita participação de carvão né pega por exemplo até na Alemanha né Alemanha ainda tem participação do carvão né então veja então cabe a cada país fazer análise do custo-benefício qual é o melhor caminho para você fazer transição energética da maneira mais eficiente barata e rápida possível né no caso brasileiro não é no setor elétrico né que nós precisamos de gás né o principal demanda de gás o país precisa de gás competitivo para a indústria né o país importa muito produto na forma de gás por exemplo todos os nossos fertilizantes a gente importa muito metanol nós importamos ainda produtos como vidro enfim que na verdade é gás beneficiado na forma de produtos intensivos em gás então e o gás aqui é muito caro porque nós importamos o gás e o nosso preço é aliado com o mercado internacional né então veja eu acho que no setor elétrico nós temos oportunidade no Brasil de consumir menos gás no futuro através das renováveis porque nós temos essas fontes de forma competitiva e abundante no país mas não é o caso ainda na indústria o país é muito carente no setor industrial de gás a preços competitivos né então eu acho que é isso não estou querendo fazer uma crítica ao movimento social quem vai quem é contra o combustível e o esforço a gente sabe que isso é importante da descarbonização mas é importante também ter realismo e pragmatismo na hora de fazer o planejamento energético e chamar atenção que da mesma forma que a industrialização passou pelo planejamento energético onde os governos na Europa nos Estados Unidos no Brasil buscaram construir um sistema energético moderno né através de planejamento incentivos política tributária né nós vamos precisar também desse tipo de participação do governo dando direcionamento e apontando os caminhos para os investimentos pesados que terão que acontecer se a gente quiser fazer a transição o setor privado quer fazer investimentos mas não quer fazer as escuras né ele quer segurança para esse investimento e o planejamento e a política energética é um elemento fundamental disso né então mais uma vez sem desmerecer o trabalho dos movimentos sociais a gente não pode ficar apenas nesses eslogans né temos que acabar com gás a gente precisa de ter orientação para os investimentos acontecerem na transição energética Eduardo o gás natural também vem sendo aposta das siderúrgicas né para reduzir a sua pegada de carbono e também é uma ponte para o hidrogênio azul né que aí o Porto do Açú também estava em algum momento estudando a viabilidade de projetos de hidrogênio azul né Gabriel deixa eu te pedir para repetir porque portou um pouco para mim aqui na sua pergunta você estava falando sobre siderúrgica vinha falando sobre o papel do gás nessa transição o gás que é hoje uma aposta por exemplo das siderúrgicas para diminuir a sua pegada de carbono no processo produtivo ao passo que também o gás natural é um caminho para o hidrogênio azul que também era uma algo que o Porto do Açú vinha estudando a viabilidade de implementação também de produção de hidrogênio azul né não existe solução simples para problemas complexos eu acho que a questão o debate sobre o gás natural é um cerne da discussão sobre a transição justa e esse é um ponto que vai precisar ser enfrentado né pelo novo governo já que a transição energética ela abre talvez a última oportunidade para melhor aproveitamento do gás natural no Brasil como bem colocou já o Luiz e o Edmar né sobretudo para um aproveitamento do gás do pré-sal aqui no Brasil um debate que também é feito há bastante tempo então novamente não há como se imaginar numa discussão de transição energética de uma maneira binária né sem dúvida nenhuma ela é uma transição como o próprio nome diz né e o Brasil com as suas singularidades tem a oportunidade de se beneficiar de uma matriz elétrica e também energética bastante diferenciada quando comparada as discussões que a gente está ouvindo aqui na Copa né ele tem singularidades por exemplo que precisam ser enfrentadas com prioridade como é o caso da Amazônia e a gente tem visto esse debate aqui na mesa com prioridade né e a questão do gás natural vai precisar ser enfrentada queremos abrir mão da da oportunidade de aproveitar um combustível fóssil porém com menor nível de emissão que possa trazer segurança para a matriz e também gerar a maior arrecadação de impostos e royalties esse é um debate de política pública energética que a gente vai precisar enfrentar nos próximos nessas discussões então acho que as questões estão muito bem colocadas né não tem solução normalmente não tem solução simples para problemas complexos como esses que se trazem aqui no meu ver a gente tem sim uma oportunidade ainda de aproveitar uma característica nossa normalmente as nossas singularidades e não só olhar para isso olhar para o gás natural como um vetor de geração de energia mas sobretudo como bem trouxe o Edmar aqui na indústria né e hoje a gente hoje se ressente do preço do gás elevado aqui no Brasil E só complementando já que estamos aqui na COP na África ressaltar duas duas declarações de dois ministros de países africanos dois países diferentes africanos mas que deixaram muito claro né que a África não pode e não vai abrir mão do seu desenvolvimento econômico utilizando os seus recursos agora ou seja estamos falando numa transição energética esses recursos que eles têm e são alguns dos grandes produtores de petróleo e gás que estão aqui no continente africano muitos desses desses países tem nesse nesse combustível a a a fonte econômica para aí sim fazer essa transformação econômica e como comentamos no início num continente onde 600 milhões de pessoas não tem acesso a energia ainda né a energia elétrica né a energia que consome a energia florestal é madeira tem que ter uma condição de fazer esse salto quântico ou como aqui se falou em inglês no leapfrog né um salto enorme para sair de uma situação dessa que se encontra hoje para uma situação de utilizar sim energias limpas energias verdes energias renováveis os países aplicando pelo menos esses dois deixaram muito claro sim eles querem chegar lá mas não vão abrir mão dos recursos que eles têm hoje e portanto estavam falando de gás e petróleo como o Edmar ele mencionou bem os movimentos sociais cumprem o seu papel chamam atenção alertam as autoridades que existe esse movimento existe o que clamou mas o planejamento energético de todos os países é feito pelas autoridades competentes cada país com a sua competência já previamente estabelecido inclusive as manifestações da sociedade civil organizada ajudam a aprimorar os processos seja desde uma licitação até mesmo os processos produtivos bom pessoal a gente está chegando ao fim desse painel queria muito agradecer a presença de todos vocês Luiz e Eduardo que estão aí na COP boa COP para vocês qualquer novidade mandem aqui para a gente Edmar muito obrigado também pela sua presença queria agradecer também a todos a nossa audiência que nos acompanhou até agora lembrando que amanhã às 14 horas a gente volta com mais uma edição do Diálogos da COP27 até breve valeu Gabriel obrigado os amigos foi um prazer um grande abraço um grande abraço muito bom muito bom Obrigado.